A Saudade Vem A Saudade Vem A Linda Morena Que Põe-se embora e não porto mais Coração de pedra dura Que por nada se desfai Quanto mais tu me desprezes Cada vez que quero mais A Saudade Vem A Saudade Vem A Linda Morena Que Põe-se embora e não porto mais A Saudade Vem A Saudade Vem A Saudade Vem A Linda Morena Que Põe-se embora e não porto mais A Saudade Vem A Saudade Vem A Linda Morena Que Põe-se embora e não porto mais Depois que você partiu Nem viola não porto mais Eu também já vou embora Pra onde a Saudade Vem A Saudade Vem A Saudade Vem A Linda Morena Que Põe-se embora e não porto mais A Saudade Vem A Saudade Vem A Saudade Vem A Linda Morena Que Põe-se embora e não porto mais A Saudade Vem A Saudade Vem A Saudade Vem A Saudade Vem A Linda Morena Que Põe-se embora e não porto mais Adeus Minha Mãe Querida Eu também não porto mais Vou-me embora, vou-me embora Pra onde a Saudade Vem A Saudade Vem A Saudade Vem A Saudade Vem A Linda Morena Que Põe-se embora e não porto mais A Saudade Vem 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 Legenda Adriana Zanotto